A seguir, Pensando Educação. Livre para todas as idades. Canal Universitário de Piracicaba. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Pensando Educação, que é uma iniciativa da OSCIP Pira 21 e tem o apoio da TV Onimap e da Rádio Educativa FM. Hoje, nós temos o prazer de receber aqui nos nossos estúdios o professor José Francisco Carraro, que é professor de Física e dá aula no cursinho pré-vestibular municipal aqui da nossa cidade. Professor, seja muito bem-vindo ao nosso programa. É um ano especial para o cursinho municipal, 10 anos de funcionamento. Eu queria que o senhor compartilhasse um pouco com a gente para iniciar a nossa conversa sobre esse espaço, sobre o cursinho municipal. Ele existe há 10 anos. Hoje, quantas pessoas são beneficiadas pelas aulas, fazem essa preparação para vestibular nesse espaço da Prefeitura? Agradeço o convite de vocês pela oportunidade de divulgar esse trabalho muito bacana pela Prefeitura Municipal de Piracicaba. Hoje, desses 10 anos para cá, conseguimos contribuir para 4 mil alunos na rede pública para esse trabalho voluntário do pessoal. Então, o cursinho já atendeu 4 mil alunos? Já atendeu 4 mil alunos. E hoje, quantas pessoas frequentam o cursinho? São quantas vagas? Hoje, nós abrimos a média nossa de 500 a 600 inscrições. E essas inscrições, nós conseguimos selecionar 150 alunos para o cursinho municipal. Tenho certeza que as matrículas crescem ano a ano. O cursinho se consolidou na cidade, 10 anos de existência. Qual o panorama que o senhor faz desde o início, lá em 2005, até hoje, em 2015? O gratificante para a gente que trabalha há muito tempo com o cursinho é ver esses jovens terem uma oportunidade melhor. Não só esperar que eles tenham vagas reservadas, mas uma vaga reservada e qualidade de ensino. Esse último ano, por exemplo, em 2015, tiveram uma grata satisfação de colocarmos, por exemplo, alunos na Federação Carlos, em sexto lugar em arquitetura. Colocamos na ISALC, em vigésimo lugar. Então, não só colocamos em boas faculdades, mas em ótimas classificações. Isso é uma satisfação para nós que trabalhamos com esse público do Estado. Só alunos do Estado que podem participar do cursinho. E a didática de um cursinho é bem diferente. Hoje, nós temos uma equipe já bem experiente. Nós temos equipe nossa, que no meu caso, já há 36 anos de cursinho. Então, isso também facilita muito para o aluno adquirir essa experiência também. E onde é localizado o cursinho municipal? Existem muitas pessoas que não conhecem da existência, dessa oportunidade que a Secretaria Municipal de Educação dá aos estudantes, de terem essa preparação a mais para o vestibular, né? Onde acontecem as aulas? Esse ano, nós tivemos, assim, uma ajuda do Estado, uma contribuição do Estado, de ceder as salas do Elo Aires, que é uma sala muito boa, um teatro de mais de 50, 150 pessoas, ar-condicionado. Então, essa infraestrutura está ajudando muito a nossa turma, né? E aí a Prefeitura que há com todas as despesas do cursinho, desde o material, toda essa ajuda aí de curso, enfim. E o material didático, eu queria que o senhor comentasse... É, o material didático, eles são realmente bons, de pontas. A gente já tivemos materiais de altos cursinhos, hoje temos material da FTD, então esse material, todo ano, que às vezes acaba renovando, mas é um material muito bom e bem aproveitado dos alunos. E eu queria, até agora, puxando um pouco para a questão do cursinho, a gente estava conversando antes da entrevista, né, professor? Que tem que ser... é um show mesmo, uma aula de cursinho, né? Eu queria até que o senhor comentasse um pouquinho sobre a sua didática dentro da sala de aula, como que o senhor consegue prender a atenção de tantos estudantes ao mesmo tempo. É, eu acho que o domo de cada professor é uma especialização. Eu acho que o cursinho, o professor já nasce com aquela vontade, realmente, de ser uma aula diferente, para fazer o público... Como que se consegue atrair um jovem com uma dificuldade enorme e fazer ele ficar ali 40, 50 minutos atento? Então, realmente, a gente que dá aula em cursinho é uma situação muito grande quando vê o jovem todo focado em você e querendo aprender. Isso é uma gratificação que não se paga, né? E os estudantes, com certeza, que procuram cursinho e são pessoas interessadas em estudar, né? De verdade. O fogo do cursinho, muitas vezes a gente fala assim, mas é bom o cursinho, eu acho ótimo. Além de preparar você para a faculdade, ele prepara como você estuda. O aluno vem despreparar em dois aspectos. Primeiro, pelo conteúdo. Segundo, ele não sabe estudar. Ele estuda somente para uma prova e o cursinho prepara para mais uma só prova. Então, quando ele chega no cursinho, ele tem aquele impacto. Método de estudo completamente diferente. A gente tem a brincadeira, vocês são compreendores de lousas. A lousa não se copia, você presta atenção. Então, esse visual vai trocando a ideia, a mentalidade do aluno. Então, eu acho que o cursinho deve ser obrigatório. O aluno fazer um bom cursinho para ter uma boa faculdade. E qual é o horário de funcionamento? As aulas acontecem no período noturno, de manhã? Pela dificuldade do nosso público, a maioria dos alunos trabalham. Então, nós temos que entender esse público à noite. Então, o cursinho começa das sete da noite até as dez e meia. Todos os dias? Todos os dias, de segunda a sexta. E as aulas acontecem durante todo o ano, até a época dos grandes vestibulares? Exatamente. Agora nós vamos entrar em uma fase de revisão, já quase para alguns alunos que vão prestar o Enem, né? E logo a seguinte, as grandes faculdades aí da FUVS e MUNICAMP. E eu queria conversar com o senhor, como os alunos podem fazer para se inscrever no cursinho? As inscrições acontecem sempre no começo de cada ano, né? Então, para esse ano, quem tiver interesse, o cursinho não tem vagas, mas acontece um processo seletivo para o aluno ingressar no cursinho municipal? É, eles fiquem atentos. Geralmente, em janeiro, no final de janeiro, vai ter abertas as inscrições. Eles entram no site da educação da prefeitura, eles vão saber a data exata das inscrições. E logo em seguida, tem um exame de bolsa, para ver quem consegue e tem a melhor nota para poder participar. Então, a gente pede que eles fiquem sempre atentos com as divulgações, né? E qual a expectativa aí do senhor que tem acompanhado os alunos desse ano? Que os alunos também tenham sucesso aí em grandes vestibulares? É, eu acredito que esse ano é uma turma muito boa. A gente vê pela frequência, porque o que acontecia nos anos anteriores, não desmereceram os alunos, mas uma dificuldade. Então, eles venciam muito pela dificuldade de conhecimento, pela dificuldade de trabalho. E esse ano, por incrível que pareça, o nosso público está muito bom. Selecionamos, assim, uma equipe muito boa do Estado. E eu acho que a expectativa de aprovação vai ser ótima esse ano. E todas as pessoas de todas as idades podem se inscrever no cursinho. Não tem uma faixa etária limite, podem ser jovens. Até o senhor estava comentando com a gente, pessoas que vão se prepararem para concurso público, também podem tentar se inscrever no cursinho municipal. Ele não é só pré-vestibular, né? Não, não. Com certeza. Isso é importante frisar. Muitas vezes o pessoal que estão lá, muitos querem fazer esse tipo de exames. É até engraçado, né? Que a gente vê pessoal de idade lá, eles são muito, assim, gratificantes, porque eles favorecem até a maturidade para os outros jovens. E isso que chama a atenção para o nosso cursinho, né? Que ele é bem diferenciado dos outros por esse motivo. E o que a gente nota, por exemplo, o pessoal que trabalha, muita gente fica até emocionada. Ele vem com uma sacolinha, se pergunta o que é isso, né? Às vezes você vê ali, é o almoço, a janta dele, ele vem direto. Muitos moram em regiões mais afastadas da cidade. E o que está me chamando a atenção, que a gente dá aula em várias cidades da região, muitas cidades pequenas da região estão já pedindo para o Cipó de fazer a inscrição para cá, como o Cidade de São Pedro, Rio das Pedras, e isso também acho importante, né? É a credibilidade do cursinho. A credibilidade do cursinho. E da prefeitura tomar essa iniciativa, né? Eu acredito que no estado de São Paulo, pelas experiências que eu tenho, e contando assim, hoje nós temos certeza que o nosso cursinho é um dos melhores da região, inclusive na região, digo assim, de cursinhos particulares. Isso eu falo pela equipe que nós temos lá hoje. Nós temos equipe já de quase todos eles, é um pessoal de grandes cursinhos por aí, isso que chama atenção para a molecada que está prestando o exame aí. E é uma satisfação muito grande para o senhor, como professor, ver as aprovações dos alunos e a evolução de cada um, o ingresso no mercado de trabalho, com certeza. Esse que entrou no passado, por exemplo, que é um cara que chama atenção da gente, um garotinho muito simples. Você não consegue destacar quem é bom no cursinho, mas logo que ele entrou em São Carlos, na arquitetura, você fica emocionado. Pô, mas qualquer um cara que os grandes cursinhos não conseguem colocar, e nós colocamos. Então, realmente, nós temos gente boa no estado. É o que eu falo sempre, tem que ser preparado para que ele tenha oportunidade melhor. Então, como o senhor falou, o público do cursinho é muito diversificado. Tem pessoas de todas as idades, desde jovens, prestando vestibular, almejando as grandes universidades, como as pessoas com mais idade, desejando uma oportunidade, uma melhora, uma recolocação no mercado de trabalho. E a dinâmica de aula, essa didática tem que ser diferente para cada um desses públicos? Como que o senhor trabalha com isso? Olha, a didática, a gente considera que todos iguais. Para quem já está experiente na área, o que mais motiva é esse aluno que realmente é carente. Não se desvalorizando o ensino público, mas a gente sabe que está carente em todas as matérias. Quando ele encontra o professor que tem uma didática, ele consegue entender, ele se sente a satisfação de falar, puxa, eu consigo entender essa matéria. Então, é isso que chama atenção para a gente. É um público que cativa a gente no final. Mas eles chegam com uma defasagem muito grande, porque o cursinho, na verdade, é para ser uma revisão de tudo que se aprendeu nos anos letivos, do primeiro, segundo, terceiro, colegial, principalmente. Acaba não sendo isso, acaba que às vezes o cursinho é oportunidade do aluno aprender aquela matéria pela primeira vez? Infelizmente, às vezes, a gente tem uma certa forma de falar com eles. Porque quando eles começam a ver um material muito diferenciado, eles acabam desistindo. Então, a gente faz uma proposta para ele. Ele fala, gente, se você tiver um ensino público não muito recomendável, o que a gente conselha é que vocês façam um ano de cursinho como se você estivesse fazendo uns três anos de ensino médio. E o ano seguinte, ele vai ter que fazer como se fosse o cursinho, porque a filosofia do cursinho é revisão. Mas a gente sabe que o Estado, infelizmente, não consegue colocar um nível melhor para esses alunos também. Mas que bom que a rede pública de Piracicaba tem ainda essa oportunidade, dá essa oportunidade que é o cursinho municipal. Ingris, mas como que foi o ingresso do senhor aí para começar a ministrar as aulas aqui no cursinho para as vilagens? Quanto que o senhor ingressou? Eu acredito que já no primeiro, segundo ano, já após ter inaugurado, a professora Sandra me deu um toque para mim. Falou, se não gostaria de trabalhar com a gente, né? Eu fiquei assim, até assustado, né? Como é que eu vou trabalhar com o público, né? O que esse público seria? Mas a primeira vez que comecei a entrar eu vi um público totalmente diferenciado. Foi isso que me emocionou, né? O público que realmente agradece a sua aula, chega perto de você, dá aquele feedback e você fala, puxa, assim, uma aula boa. A gente vê hoje material didático de excelente qualidade, os professores de alto nível. Então nós colocamos esse pessoal no mesmo nível das escolas particulares. É isso que a gente faz, essa corrente de participar do cursinho. E é legal que a gente percebe essa satisfação pela fala do senhor, né? Essa vontade de dar aula, né? Essa satisfação em dar aula mesmo. É, emociona, né? Porque você sai de uma aula depois e são quatro aulas de físico no dia, né? A gente dá duas aulas e intercala com duas de português, mais duas. E eles ficam realmente, participam, né? É uma das matérias mais cruéis, né? É, eu acho. Aí que os alunos têm mais dificuldade. É bom concorrente a menos para mim. Professor, então nós vamos encerrar aqui esse primeiro bloco e daqui a pouco a gente já volta para retomar essa conversa com o professor José Francisco Carraro, que é professor de física do cursinho pré-vestibular municipal de Piracicaba, que neste ano está completando dez anos. Até já! Deitado eternamente em berço esplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo Fulguras ao Brasil Florão da América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra mais garrida Teus risonhos lindos campos têm mais flores Nossos bosques têm mais vida Nossa vida em teu seio mais amores Assine a petição pela lei do desmatamento zero Eu assinei Eu também assinei Eu assinei Abraça essa causa Assinei Pensando a Educação está de volta e hoje nós estamos conversando sobre os dez anos do cursinho pré-vestibular municipal de Piracicaba e está aqui conosco o professor José Francisco Carraro que é professor de física do espaço É, professor nós um cursinho que já atendeu mais de quatro mil estudantes com certeza nós temos muitas aprovações dos vestibulares de todo o país aí o senhor tem algum dado algum número de quantas pessoas já ingressaram na universidade a partir do cursinho municipal? É, ano passado dos 89 inscritos que fizeram exame 44 foram para a segunda fase e desses 44 26 foram aprovados É um alto índice né? E como eu disse aqui para vocês que entrou em São Carlos em terceiro lugar tivemos na Exalc também na Agonomia A maioria das universidades são federais São federais Isso é um dado muito importante para a gente Com certeza é uma satisfação e um retorno muito grande do que foi feito na sala de aula que o trabalho realmente valeu a pena É, nesse momento que você vê que todo investimento do órgão público a gente que trabalha assim em escolas em particular eu acho que foi recompensador porque você vê que é um retorno sério honesto porque não é só fachada a gente muitas vezes em uma propaganda acha que aquilo lá o usuário Então esse resultado trouxe para nós a credibilidade do sistema E o senhor tem uma média mais ou menos ou pela conversa informal que o senhor tem com os alunos quais são as áreas mais procuradas dentro do cursinho hoje? Olha, a gente que é desata a gente sente uma carência hoje pelo aluno ir para a engenharia ou qualquer área desata pela dificuldade da matemática A matemática infelizmente das escolas hoje ela está sendo arrastada e essa aprovação automática é um dos grandes erros do estado de um aluno sem base e ser aprovado e algumas áreas principalmente da matemática não tem como ele acumula a matéria e isso faz um quadro assim alarmante quando ele chega para nós o cursinho muitas vezes você é obrigado a fazer um pré-cursinho de matemática e se for uma ideia que nós fizemos com o professor Gabriel no começo do ano é um dado muito importante nós fazemos uma semana só de revisão de matemática então nós pegamos as aulas de segunda a sexta somente matemática que é matemática base que é exatamente o que nós não sabem então essa que é o dado que a gente fica alarmado porque você pega o pessoal que muitas vezes gosta de uma engenharia por dificuldade em matemática ele acaba mudando de opção trocando aí a área de interesse exatamente e a gente sempre debate aqui em outras edições do programa Pensando Educação a carência do interesse dos alunos pela área de licenciatura inclusive a gente faz uma brincadeira no início do curso sim pergunta quem vai ser professor você vê que ninguém levanta a mão e se eu levantar põe o pé em cima não subir a mão mesmo mas a tendência muitas vezes do professor é por uma questão de prazer e acaba sendo ter uma segunda opção a grande maioria os professores de cursinha são professores de outra área a gente como engenharia civil tem professores formados pela agronomia e acaba sendo um professor de cursinha porque realmente é gostoso a satisfação é melhor a remuneração também é um pouco melhor e o estado a gente tem dificuldade de professor hoje e talvez essa é uma grande dificuldade do pessoal querer ir para a área de magistério mas quem sabe o senhor e outros professores dando esse incentivo mostrando esse exemplo tão positivo para os alunos a gente não consiga outros professores novos professores para a cidade Piracicaba também é o que eu brinco muito com eles eu falei quero ver quem vai dar para os meus netos porque se realmente essa carência tiver aí daqui uns anos como é que nós vamos reverter todo esse quadro agora professor só para a gente reforçar então o cursinho ele oferece as vagas as inscrições acontecem sempre ao início de cada ano então para esse ano se você não passar no vestibular se quem está nos assistindo nos escutando pela rádio não for aprovado no vestibular ou conhecer alguém que quer fazer essa complementação essa revisão dos estudos ficar atento às datas de inscrições para o cursinho ano que vem eu gostaria desse espaço que você dera para a gente divulgar realmente esse trabalho porque muitas vezes você passa na rua conversa com alguns alunos que estão aí parados e você fala para ele que tem um cursinho comunitário eles ficam realmente abismados como é que estão então a gente poderia fazer uma corrente quem já está prestando exame quem já fez o cursinho divulgar para os próprios colegas para que esse número tenha maior oportunidade então as aulas estão acontecendo na escola na escola Mello Aires nós temos lá 150 vagas pelo espaço do cursinho todas preenchidas 150 vagas preenchidas e aquelas que a gente vê que há uma desistência nós temos um número de espera a gente começa a preencher novamente então professor queria agradecer a presença do senhor aqui no nosso programa quem quiser ter mais informações sobre o cursinho só entrar na página da Secretaria Municipal de Educação é isso? isso, confere então tá bom queria que o senhor fizesse aí eu não sei como é que poderia fazer mas é interessante que se eles pudessem até aí conhecer o cursinho muitas vezes eu vou conversar com a secretária até o oportunidade de conhecer e assistir uma aula diferenciada para eles ver que realmente o cursinho é muito sério que o curso vale a pena eles falam assim mas é a prefeitura é município eles acham que aquilo lá parece uma coisa assim um pouco de fantasia eu acho importante eles conhecerem o local também ver a oportunidade porque isso é uma oportunidade que realmente o custo do cursinho é altíssimo e eles têm todo isso material de graça e a equipe que nós temos lá hoje realmente é fantástica o senhor tem alguma escola uma história marcante de dentro da sala de aula que o senhor poderia compartilhar com a gente? eu achei bacana um dia um pai e um filho treinar o cursinho juntos e o pai fez um desafio com o filho ele tinha parado de estudar há muito tempo ele falou para o filho eu vou fazer o cursinho com você e vamos ver quem vai entrar e o pai entrou o filho não ele mostrou que a força e vontade dele realmente é determinação é determinação vai mostrar que mesmo ele parou de estudar um bom tempo assistindo aula com a participação e conseguiria entrar depois de um ano o rapaz voltou e fez o cursinho entrou novamente isso foi uma coisa marcante para a gente uma história marcante professor muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa e muito obrigada a você que nos acompanhou em mais essa edição do programa Pensando Educação esse programa é uma iniciativa da OSCIP Pira 21 e tem o apoio da TV Unimap e também da Rádio Educativa FM Tchau e até a próxima edição Tchau 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 Tchau